The Apocalypse Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope Molecada Eu fui olhar um vídeo que eu fiz uma live hoje E o vídeo foi bloqueado É a tal da censura Onde vamos parar, gente? O meu vídeo foi censurado É a ditadura É a ditadura É, polícia, eu não sei o que é ditadura É só dentadura Ditadura é uma coisa, ditadura é outra, moleque Pergunta pra sua mãe, pro seu pai, o que é ditadura Foi isso, molecada Que bloqueou meu vídeo Ah, não sei o que é não O Pedro Predada O Pedro, Pedro Predada Pedro, Pedro Pedrada Falou que é Como é que ele falou? Que é Take 2 Take 2 Sei lá o que é take 2 Então, molecada Então, tá bom Não tem problema nenhum Continua a mesma coisa Quem ganhou a conta foi o Bruno Gameplays Que ainda não se manifestou Eu vou dar 4 dias pra ele Se em 4 dias ele não se manifestar Eu já sorteio a conta pra outro Tá bom? A gente faz um novo sorteio E já sorteio E manda ela embora logo Tá? Molecada Quem tiver iniciando aí No YouTube E tiver com canal Tá bom? E precisar de uma força Pode contar comigo Falou? É, pelícia Meu canal tem 2 inscritos Tá bom, cara Que tiver 2 Que tiver 3 Não tem problema Se precisar de uma força Eu coloco aí na descrição Tá bom? Desde que não seja nada É Palavrão Ofensa Sabe? Pode ser de guerra Do que vocês quiserem Aí eu tô dentro Tá? É Eu coloco na descrição Aí teu canal Se quiser a gente grava junto Não tem frescura aqui não Tá bom? Só deixar nos comentários Aí deixa um like Aí que eu tô Eu dou uma força pra vocês Tá? Então é isso aí, molecada Eu vim pra falar disso aí Do sorteio da conta E ah E eu vou mostrar pra vocês Por que que meu vídeo Foi bloqueado Olha a combi Com a prancha, cara Olha a outra aqui Se eu não tivesse pra coleção Não tava aparecendo tantas Assim Apesar que a minha é cinza Acho que eu vou trocar Por essa vermelha aqui Na minha coleção Vou trocar por essa vermelha aqui Help nada Sai Perdeu o playboy Ih, cara Pera aí Deixa eu desligar aqui Que eu mexi no modo história Olha lá Eu odeio O rádio da Deixa eu desligar aqui Não gosto desse rádio da Da rockstar Ai, deixa eu desligar aqui na rua Pra levar essa perua Véia Pra casa Tá bom É véia nada É mó legalzinha, cara Então, molecada Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês que tem canal Tá começando aí Não fazia a mesma besteira Que eu fiz, cara Nem imaginava Que era isso, cara Eu falei O que será que foi, né? Tava tentando Aí o YouTube Mandou um comunicado Pra gente O porquê É ridículo 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 É, polícia Bem feita Eu vou anotar aqui No meu caderninho Hehehe Moleque invejoso Desgraçado Ih, cara Olha lá Já tomei Ah lá, tem Tá vendo Minhas combi lá Dá pra ver daí? Dá, ó Olha lá Essa caprancha em cima Eu não tinha, ó Depois eu coloco Ela lá embaixo Quanto que vai ser O prêmio da minha cabeça? Vamos ver Se for menos de nove mil Eu mesmo vou me matar E pegar o prêmio Olha lá Eu tenho uma caprancha Mas, olha lá É cinza, ó Vou pôr aquela vermelha Lá agora Vambora, então Ué, ele falou Que eu tava com a cabeça Prêmio Mas não falou quanto Então, molecada Ó, vou mostrar pra vocês Deixa eu só mudar Minha combi aqui O porquê O porquê Ó, mas dá um salve aí Pro pessoal do grupo De WhatsApp Não tem Não tem Não tem mais vaga lá, molecada Por isso que eu não tô Colocando ninguém mais lá No grupo Tá? Não vendo conta mod Não tenho conta mod Não Não, não upo conta Não upo, 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 conta Parece que vocês não assistem o vídeo, cara Sempre tem as mesmas perguntas Felícia, você não paga conta Olha lá, nove mil Aí sim, pelo menos estou valendo nove contas Não, cara Não pago conta E... O que eu ia falar? Eu ia mostrar o porquê E... Que meu vídeo foi censurado e... É, essas coisas aí de conta Que eu não tenho Ah, esqueci Eu ia falar que eu não tenho conta pra vender Ah, quando eu sorteio a conta Tem uns que ainda vai me perguntar Polícia, e como você vai me dar a plus? É, eu vou te dar a plus também Vou te dar a plus, a televisão, o sofá Vou te dar dois complexos Ah, é fogo, cara É só a conta, cara Que eu estou te dando Você liga aí A mesinha, o videogame Uma vasilhinha de pipoca Uma coca-cola Mercado, ó Meu vídeo foi bloqueado Porque eu liguei a TV, cara E fiquei vendo aquele programa lá Que passa aí nessa maldita TV Não tem nada pra mim quebrar ela aqui Deixa eu ver Desse pra pegar a arma aqui Então, cara, eu liguei a TV E fiquei vendo aqui Puf, meu vídeo Tomou Como chama hotfix Ah, não sei como é que chama Aí, cara, ferrou Não tem jeito Aí a live foi pro saco Não tem problema Vamos ver se dá pra ver alguém aqui Nos prédios aqui Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá Ah lá Ah lá Não é nada Não dá pra ver nada, né De vez em quando dá pra ver Umas pessoinhas ali Eee, pessoinha Tá Tá bom então, moleque, foi pra dar o recado E avisar quem ganhou, tá bom? Vou deixar aí na descrição Falou, molecada doida, molecada maluca Molecada xarope Please, eu não entendi O negócio do canal Espera eu postar o vídeo, eu vou postar um vídeo Já, eu vou Eu vou visitar o vídeo Do canal do meu amigo Tem bastante amigo, tá? Mas eu vou começar com o Hunter Prime Que é um amigo Que vira e mexe, tá me dando uma força aí Quando o Hunter faz live lá também Ele tá sempre me deixando a par lá E me ajudando, tá bom? Então eu vou ver, se ele tiver alguma coisinha no canal dele lá Eu vou gravar com ele e já vou colocando Os canais na descrição aí, tá bom? Qualquer coisa, polícia, vem ver meu carro Eu vou lá na tua garagem, vejo teu carro, gravo com você E coloco teu canal na descrição, tá bom? Eu não tenho muito inscrito não Mas o pouquinho que eu tenho, se eu puder Eu compartilho com vocês, tá bom? Molecada, tá dado o recado aí É só isso mesmo, tá? Meu boneco não dança Ei, polícia, minha mãe falou pra assistir só o canal do Hunter Ai, meu Deus, eu vou beber mais uma que hoje é domingo Fui 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 Fui